O que é o presidente da Diversidade Tucana? O que é o presidente da Diversidade Tucana? O que é o presidente da Diversidade Tucana? Para o nosso orgulho, é um grande orgulho do PSDB. Meu amigo Edgar, abraço para João Paulo, juventude do PSDB, Nova Veneza. Eu já estive em Nova Veneza, em Santa Catarina, estive com a deputada Giovanna, parceira nossa aqui na Câmara. E aí eu quero transmitir um abraço também muito sincero a todos que fazem parte da juventude do PSDB. Hoje nós temos Júlia à frente da juventude do PSDB. E todos os estados, esse segmento, os jovens engajados na política, sobretudo num momento tão decisivo como esse, fazem toda a diferença. Falar também do Tucanafro, aí um abraço para a Gabriela, todos que se envolvem também no Tucanafro, no PSDB Mulher, transmita através da nossa presidente Ieda. Ieda. E dizer para vocês, assim, de início, antes de entrar na parte da educação, a gente vive um momento na democracia, na minha opinião, muito decisivo. A gente está vendo um tempo muito mexido na política, os extremos estão postos. É um período de muita polarização, de muita radicalização, de hostilização, de ataque constante, um bombardeio sem fim. Hoje, você chegar num lugar e dizer que não é político, parece que virou um atributo, né? Parece que virou... você falar que não é político é dizer que você é uma pessoa do bem. Eu já presenciei em alguns momentos e quando alguém que quer elogiar, falar, apesar de ser político... Então, isso é triste, né? Numa democracia. Numa democracia não pode ter uma depreciação tão grande dos políticos, né? As pessoas que, inclusive, não precisam ter mandato para fazer política. E eu entendo muito essa rejeição, esse cansaço, esse desgaste, mas a gente precisa fazer... marcar uma trincheira, no sentido de dizer que existem pessoas bem-intencionadas, que se preocupam com causas coletivas, que querem um bem comum, que têm vocação. Eu acho muito bonito quando eu vejo alguém com vocação, com espírito público, com essa vontade de colocar sua energia, seu potencial no espaço, na esfera pública. Então, é sempre bom marcar uma posição no sentido que, claro, que existem várias pessoas que estão na política, que fazem política e que são pessoas bem-intencionadas, que nem todo mundo está ali para desviar, para se locupletar e tal. Então, aqui, eu falando com pessoas que são militantes, né? Que estão conosco nessa trincheira, dizer que fortalece muito. Num período tão difícil, a gente perceber que existem pessoas engajadas, conectadas nessa corrente. Então, todos que estão acompanhando aqui essa nossa transmissão, um agradecimento inicial por você estar junto nessa, num momento tão difícil. É um momento... é fácil se afastar da política nos dias de hoje. E exige muito mais você se dedicar a esse espaço de atuação. Um grande abraço ao meu amigo Paulinho, ao Sueli, a quem nos inspira nessa luta. Então, passando dessa primeira análise, eu queria também colocar o papel que o PSDB tem a cumprir. Eu acredito que o nosso partido, a nossa aglomeração, e a gente se reúne, penso que num espírito comum, de enxergar as coisas, de ter um propósito. E me orgulho muito de muitos que estão no nosso partido, lado a lado, para fazer essa atuação. Eu estava ontem num encontro em São Paulo, e também presente conosco a prefeita de Caruaru, Raquel Lira. E no meio da conversa, escutando Raquel falar, Raquel estava fazendo um pouco, um balanço da atuação dela como prefeita em Caruaru, da gestão municipal, das dificuldades, dos desafios, de como é difícil no nosso país conseguir avançar em alguns temas como saneamento básico, por exemplo, que é um tema fundamental. E, ao tempo em que ela ia falando, ia crescendo em mim o orgulho de estar no PSDB, de estar no mesmo partido que pessoas como Raquel Lira. Pessoas como prefeitos, aí vou citar um prefeito da Paraíba, Zenob Toscano, prefeito de Guarabira, que me inspira demais na política, é uma grande referência que eu tenho, entre tantas outras pessoas que estão ao nosso lado. Então, eu penso que o nosso partido tem um papel a cumprir nesse momento da democracia, um momento de, como eu falei já, de extremos, de polarização, de simplificação das coisas. Parece que o debate público virou frase de efeito. É uma disputa de frase de efeito, é uma disputa de quem dá a melhor mitadinha, quem faz a melhor postagem para a rede social, para compartilhar mais, para dar mais like, para as pessoas espalharem o WhatsApp e tal. E isso é preocupante, porque a gente vive um momento de país muito complexo, que exige, exige, essa complexidade do momento que o Brasil vive, exige uma profundidade maior, um aprofundamento maior dos temas, uma busca mais ponderada das soluções. E o governador do Rio Grande do Sul, também para mim um grande orgulho, tucano, o governador Eduardo Leite, tem dito que tem sido fácil, nos tempos de hoje, ser radical no Brasil. Difícil é ser ponderado, é preciso, requer ousadia ser ponderado nos dias de hoje. Mas é a ponderação, é o equilíbrio, é o diálogo, é uma construção que busca não radicalizar e hostilizar o outro lado, para tensionar ainda mais o país e para atravar essa guerra sem fim entre dois lados, entre extremos e para marcar uma posição política. O caminho das soluções de problemas complexos não estão em você estar marcando posição política o tempo todo, como se o foco fosse esse. Lógico que as ideologias, elas existem e... Pode passar aqui, aqui pode ser informal mesmo. Aqui a gente está conversando em casa, a gente está aqui com a nossa equipe que comunica que o Facebook, o PSDB está ok. Como está meio escuro aqui, vocês estão vendo uma luz aqui na minha cara, branca, eu não estava conseguindo ler, mas o Facebook, o PSDB está ok, eu não estou conseguindo interagir aqui, porque eu não estou vendo. A transmissão no Facebook, mas enfim, eu vinha dizendo que esse ambiente de bombardeio, de extremismos, de toda hora ter confronto ideológico, ele é muito ruim para buscar as nossas soluções. E aí passar para a educação, já que é o tema que terminei, até esticando demais nesse preâmbulo aqui, mas é uma oportunidade de conversar com o partido, então por isso que eu quis colocar algumas reflexões. Mas na educação, a gente não pode achar que o problema da educação brasileira é ter ou não ter escola sem partido, é criticar ou não criticar Paulo Freire, é você ter ou não a expressão orientação sexual em um projeto de lei. Esse debate de cunho ideológico, ele é legítimo, tudo bem que a gente tenha esse debate, beleza, eu não quero aqui cercear nenhum debate e tirar a legitimidade de debater pontos de vista ideológicos. Mas é evidente que o problema da educação brasileira não é Paulo Freire. O problema da educação brasileira é a atratividade da carreira do professor. A gente vive num país onde um pouco mais de 2% dos jovens, e esse número vem caindo ao longo dos anos, um pouco mais de 2% dos jovens querem ser professor, porque a carreira não é atrativa, porque a carreira não é valorizada. Salário, mas é também salário. Mas é porque é um país que é ao contrário de Singapura, Coreia do Sul, países que estão dando certo na educação. O nosso sistema educacional é mais complexo, por exemplo, do que Singapura, que consegue ter uma organização governamental muito mais simplificada, porque o ente que atua é um só, e você não tem um espaço territorial do tamanho do Brasil continental. E aí no Brasil a gente tem três esferas de atuação. Então, não basta o governo federal acertar para que a educação no Brasil dê certo. Essa é uma esfera, mas são três. Os governos estaduais precisam estar alinhados e precisam acertar também. Então, os governadores, os governos estaduais precisam estar sintonizados nessa agenda educacional. Não basta o governo federal e o governo estadual acertarem. Os governos municipais também, as gestões municipais também precisam estar inseridas nessa conversa, para que a gente tenha uma educação que funcione. Então, perceba que é preciso haver uma articulação entre os entes federativos. A isso se dá o nome de Sistema Nacional de Educação, que até hoje é uma coisa completamente desarticulada, que não consegue cooperar. Eu, até hoje, escuto que educação infantil é responsabilidade de município. E isso é terrível, porque imagine, vou citar aqui um exemplo na Paraíba, uma cidade como Alcantil, no Cariri Paraibano, um município pequeno, que não tem estrutura para oferecer uma educação infantil de boa qualidade. Tem dificuldade, inclusive, técnica, de capacitação. Então, existe uma vulnerabilidade social muito grande ali. Então, você não pode deixar que o governo federal esteja presente, você não pode deixar que o governo estadual participe da construção da política pública em termos municipais, em termos de educação infantil. Então, esse é um ponto. O terceiro ponto que você tem que falar sobre isso é o novo Fundeb, que é o que está tendo uma reunião agora, eu tenho participado dessa conversa. O debate do novo Fundeb é um debate mais técnico, mas eu vou citar aqui alguns pontos que estão em questão. O percentual que a União complementa, que hoje é de 10%, o parecer da deputada Dorinha, que é relatora, subiu para 40%. Como a gente vive um momento de crise econômica imensa, é muito difícil que se consiga esse percentual de 40%. Mas a gente precisa aumentar essa complementação da União. E esse é um dos temas que a gente debate dentro do Fundeb. Um outro tema, hoje o Fundeb faz a distribuição da complementação da União através dos estados. Então, existem redes municipais que não estão tão vulneráveis e que recebem complementação do Fundeb, porque estão inseridos em estados que possuem vulnerabilidade de modo geral. Então, vou dar o exemplo aqui da Paraíba. Na Paraíba, você tem redes municipais que têm uma situação mais favorável do que um município em maior dificuldade aqui. Por exemplo, em Minas Gerais. Em Minas Gerais, você tem municípios que têm uma vulnerabilidade maior e que precisariam ainda mais desse recurso, mas por a divisão ser estadual e não municipal, você termina esquecendo esses municípios, que estão em outros estados e que precisariam receber, ainda mais, e contemplando municípios em estados que têm uma dificuldade maior e que hoje, se você comparar os dois municípios, existem municípios em Minas Gerais que merecem mais do que em estados como Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba também. Então, tendo uma visão de país, você precisa ter o governo federal que, pelo Fundeb, faça essa distribuição analisando os municípios também. Os municípios que têm uma vulnerabilidade social muito grande e que estão em estados que podem até, de modo geral, ter uma situação maior. Esse é um dos temas que está inserido no debate do novo Fundeb. E, para dar um terceiro ponto aqui do debate do novo Fundeb, a gente conseguir fazer um estímulo, um incentivo, para que os estados possam fazer uma distribuição de ICMS através de resultados na educação. E por que eu defendo isso com tanta intensidade? Porque isso já foi testado. Isso já foi testado onde? Na Coreia do Sul? No Chile? Ou Singapura? Ou México? Não. Isso já foi testado no Brasil. Isso já foi testado no Brasil e isso já deu certo. Então, a gente está falando de algo que já tem evidências que funcionam. É o caso do Ceará. No Ceará, você tem uma distribuição do ICMS, onde, daqueles 25% que você pode fazer a distribuição entre os municípios, 18% é repartido pelo critério de resultado na educação. E o município recebe esse recurso e pode fazer o que quiser com ele. Então, o município desempenha bem na educação, recebe o recurso por isso e pode construir calçamento, pode fazer saneamento básico, pode fazer praça, pode fazer o que quiser. Então, é um estímulo muito inteligente porque ele termina por criar um ecossistema onde os municípios, tentar olhar um pouquinho pra cá também do Facebook, onde os municípios, eles ficam, eles entram numa corrida por resultado educacional. E é nisso que a gente acredita. A gente acredita em incentivos positivos, onde as pessoas estão inseridas num ecossistema, num universo, numa plataforma, onde elas são premiadas por resultado e, por isso, elas criam essa vontade de conseguir desempenhar na educação. Então, o Fundeb, para resgatar aqui o raciocínio, pode ser um instrumento que incentive os estados a adotarem esse formato de repartição de ICMS. É algo que eu defendo também com muita afim, com muita convicção, porque já tem resultado, já foi testado e funciona. Enfim, esse é outro tema. A gente está no Brasil implementando a nossa Base Nacional Comum Curricular, que é um currículo que serve ao Brasil inteiro para a gente trabalhar um pouco com equidade, com uma visão de país, que consegue ter um padrão educacional, que perceba as peculiaridades, as especificidades regionais, mas que tenha uma direção comum. E isso vai muito na direção, no caminho da busca por equidade. É algo que também está em curso, com muito atraso, infelizmente. A gente tem um atraso imenso nesse quesito, mas a gente está implementando, é algo que a Comissão da Educação, todos que militam na educação, acompanham muito de perto para que a gente tenha um desfecho positivo nessa temática. Um outro ponto fundamental, fundamental, nesse debate da educação, já para ir encaminhando aqui para o fim e não ficar cansando demais vocês. Mas a gente vai ter outros momentos de poder conectar o nosso partido e ter essa conversa que consegue alcançar todos que estão dispostos a marchar juntos conosco nesse papel que o PSDB tem a cumprir num momento de política tão delicado. Mas a gente tem um programa e atente para a gravidade disso. E é nessas horas que me faz ter esse desejo de ter um partido que consegue ter uma ação conjunta para proteger bandeiras e para desempenhar ações colocando força política nisso. A gente tem um programa que foi lançado em 2007 chamado Pro Infância que se propunha a construir 8 mil creches no Brasil. Pois bem, de 2007 para cá já são quase um pouco mais de 12 anos. em mais de uma década o Brasil foi incapaz de construir 8 mil creches. Isso é a ruína de qualquer projeto de combate à desigualdade que um país possa ter. Se uma nação não consegue construir 8 mil creches em mais de uma década esse país não está funcionando não está atendendo não está correspondendo e aí a gente escuta muito que o governo do PT foi o governo em que o pobre teve vez. Como é que é o governo que se propunha e que tinha como prioridade combater a desigualdade se é o governo que foi incapaz de construir 8 mil creches num programa que foi lançado em 2007. Quem vai terminar essas creches se Deus quiser e eu falo do PSDB como um partido que me orgulha nessa temática porque a gente tem por exemplo o trabalho de Rodrigo Cunha quem não conhece quem está no PSDB e não conhece o trabalho do senador Rodrigo Cunha eu até faço essa sugestão que procuro nas redes sociais para saber para ter orgulho de estar no PSDB e conhecer um trabalho tão bonito entre tantos outros aqui que a gente pode citar mas o senador Rodrigo Cunha faz um trabalho muito firme na cobrança da conclusão dessas creches são obras inacabadas paralisadas em execução uma execução muito lenta e que tira a prioridade do poder público de um espaço sagrado no combate da desigualdade social que é a educação infantil então é algo muito grave a gente tem mais recentemente um acordo que foi firmado para usar aquele recurso da Operação Lava Jato com a Petrobras dos Estados Unidos um bilhão de reais para a educação infantil então isso é algo que eu inclusive parabenizei o governo que participou dessa conversa Rodrigo Maia como presidente da Câmara também participou dessa conversa o presidente do Senado Davi Alcolumbre também participou dessa construção a Procuradoria-Geral da República e o governo todos caminharam no sentido de colocar uma prioridade que inclusive são obras que já foram executadas tem obra que está 90% executada já então se você executa uma obra 90% você já colocou recurso público ali e aquele recurso não está servindo para nada por enquanto porque só tem funcionamento o equipamento quando ele conclui então até nesse sentido é uma burrice do ponto de vista do poder público não finalizar essas obras de novo eu estou falando de creche em um país onde menos de 30% das crianças mais pobres possuem vaga na creche então eu fico muito feliz quando eu vejo o PSTB abraçando isso de maneira coletiva inclusive comecei isso com o líder Carlos Sampaio aqui na Câmara conversei com o presidente do nosso partido Bruno Araújo que também encampa essa causa para que a gente de maneira coletiva possa acompanhar isso de perto que é o que a gente está fazendo para cumprir o nosso papel então em termos de debate educacional para encaminhar aqui para esse encerramento a gente tem uma agenda de educação muito robusta e muito consolidada muito óbvia que a gente não pode dispersar a nossa energia em outros temas em cortina de fumaça naquilo que a gente sabe que não é a busca o caminho para ter soluções reais tem esse problema da falta de vaga na creche sobretudo e o acesso a parte do acesso da educação básica quando se fala de pré escola depois de um pouco mais de tempo mas ensino fundamental e ensino médio é um orgulho do nosso partido esse processo ter iniciado na década de 90 então a gente vive em um país em que não tem não tem 30 anos ainda que a gente finalmente ofereceu acesso a gente está falando de vaga em escola na década de 80 a gente tinha muitas muitas crianças jovens adolescentes que não tinha vaga em escola hoje graças a Deus pelo menos nessa etapa a partir do Fundef que depois virou o Fundeb que é o que a gente está debatendo a gente conseguiu ampliar muito esse acesso agora a gente tem que falar de qualidade se o acesso nessa etapa foi vencido em grande em grande parte é um percentual muito pequeno que ainda reside na educação infantil a gente não venceu essa etapa ainda por isso que eu falo que é muita coisa que vai se misturando você vai entrando no raciocínio as coisas são interligadas a gente não tem não é uma solução simples uma frase são coisas que são interligadas dentro do debate do novo Fundeb a gente precisa colocar um fator de ponderação maior para a matrícula na educação infantil o que é um fator de ponderação maior é um repasse maior para a matrícula da educação infantil isso porque a gente não conseguiu vencer nenhum acesso então se a gente na pré escola em diante essa parte do acesso já não é mais um grande problema no Brasil a gente tem que falar aqui de qualidade e para falar de qualidade a gente tem que falar do professor daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso para encerrar no primeiro eixo que a gente começou a conversa na educação infantil a gente tem que falar de acesso também acesso e qualidade então no novo Fundeb tem que ter um fator de ponderação para a matrícula da educação infantil mas além disso para falar de qualidade tem que falar de professor para falar de professor são os dois temas que eu iniciei aqui na parte educacional na parte do nosso debate sobre a educação que é a atratividade da carreira do professor e a formação do professor esse é um outro eixo dentro dessa agenda da educação que é uma agenda como eu falei tem um movimento inclusive chamado educação já quem se interessa pelo debate público da educação eu sugiro que coloque no Google educação já ou movimento educação já que esse movimento reúne essa agenda que fala de atratividade da carreira valorização da carreira do professor formação da carreira do professor primeira infância base nacional comum curricular novo Fundeb essa agenda que a gente tem que fazer uma cobrança e eu vou encerrar com isso a gente tem que fazer uma cobrança para que o MEC o Ministério da Educação se concentre nessa agenda única e exclusivamente nessa agenda a gente não pode permitir que num período de necessidade para a gente dar uma guinada na educação a gente tenha dispersões em outros temas temas que são cortina de fumaça então eu tenho feito eu tenho marcado essa posição política para que a gente habite e preencha o espaço da ponderação do equilíbrio do bom senso a campanha acabou acho que o momento de campanha eleitoral foi o ano passado essa história de estar toda hora acirrando com o meu adversário político no campo ideológico para marcar uma posição nos distancia dessa agenda que é a agenda que pode tirar o Brasil desse buraco então o momento é de ter equilíbrio e de buscar solução e a gente tem feito uma pressão ao MEC para que o MEC não seja um instrumento de 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 estar toda hora marcando posição ideológica o MEC tem que estar debruçado nessa agenda que é a pauta da educação que os temas que eu já já citei eu tive como falei na Secretaria da Educação Básica semana passada e tive uma boa conversa o desafio da alfabetização discutir aprendizagem avaliar a educação infantil eu discuti com o Secretário da Educação Básica Jânio e tem coisas boas em andamento e eu vibro muito com isso pela primeira vez a educação infantil vai ser avaliada no Brasil a gente vive num país que nunca avaliou a educação infantil tem que ser avaliada a gente tem que saber se está funcionando o que está funcionando a gente continua e aprimora o que não está dando certo a gente acaba não pode deixar ter avaliação o professor tem que ser avaliado não tem essa a gente não pode ficar para trás do resto do mundo de não não pode avaliar porque tem que ser avaliado é claro que é um debate que a gente tem que fazer com muito pé no chão sabendo de que maneira vai ser feita essa avaliação mas tem que tem que ter avaliação do desempenho acho que a gente tem que valorizar mais pagar um melhor salário ter uma carreira mais competitiva ter progressão ter uma carreira mais estruturada para ter uma atratividade maior o Chile tem um programa fantástico que o aluno que tira uma boa nota que tira uma nota boa no vestibular deles no Enem e decide ser professor o poder público como forma de agradecimento olha para aquele jovem e diz obrigado você tirou uma boa nota e você está decidindo se dedicar a carreira docente ao magistério então desde já no início da formação esse aluno já ganha uma bolsa ganha uma bolsa depois faz um intercâmbio e depois tem outras iniciativas durante essa formação e qual é o retorno que esse aluno vai dar qual é a contrapartida quando termina essa formação esse professor formado precisa ensinar na rede pública por dois anos salvo engano então é esse tipo de debate que a gente tem que ter na educação não tem espaço para outra coisa e a gente tem o PSDB tem marcado essa posição tanto na comissão da educação hoje com muita honra eu exerço eu estou cumprindo a função de presidente da comissão da educação aqui na câmara dos deputados essa posição toda presidência de comissão é um espaço partidário essa posição eu só estou exercendo agora porque o PSDB o nosso partido escolheu a comissão da educação dentro de um rodízio que se faz de escolhas por tamanho de bancada aí é um processo que envolve todos os partidos no processo decisório para saber quem vai ocupar cada presidência de comissão e o PSDB priorizou a educação e tenho tido a honra a alegria de conduzir a presidência da comissão nesse espírito de fazer essa cobrança então para finalizar aqui agradecendo enormemente eu quero depois aproveitar um instante para dizer que dentro do PSDB nós estamos construindo algumas ações o programa jovens líderes por exemplo é uma delas eu tenho muita alegria de estar em um partido onde temos um programa para a formação de jovens e com incentivo para a gente aumentar a presença dos jovens no exercício de mandatos e o PSDB lançou esse programa jovem líderes mas a gente está fazendo uma série de ações um primeiro pedido que eu faço é se você ainda não segue todas as nossas redes sociais você pode estar assistindo no Facebook agora se você que está vendo no Facebook ainda não segue por exemplo o perfil do ITV no Instagram eu faço o pedido para que você siga esse perfil é o ITV você vai procurar lá ITV Nacional é o ITV Nacional o nosso perfil é o Instituto Telton Vilela que é o nosso Instituto de Formação Política então além de seguir se você que é nosso militante puder divulgar esse nosso perfil você vai ver que lá no nosso Instituto no perfil da nossa formação política a gente vai pontuando a nossa visão política sobre as coisas a nossa visão de mundo o que é que nos faz estar no mesmo partido por que a gente está no PSDB o que é que pensa o PSDB então eu faço esse pedido para que você siga e ainda nesse final de ano a gente quer apresentar para vocês uma série de ações que a gente vai fazer para que a gente consiga cumprir o melhor papel possível no momento tão decisivo e delicado da nossa democracia então agradecer enormemente muito obrigado aí Ricardo Ricardo elogiando aqui a atuação na pauta da educação a educação para mim é o principal instrumento para combater desigualdade social se o poder público serve sobretudo na minha visão para distribuir oportunidades a gente tem que ter um foco imenso na educação então muito obrigado de coração para todos que nos acompanharam e para finalizar reforçar esse pedido para que você compartilhe as nossas redes sociais porque dessa forma a gente consegue se conectar ter uma interação maior entre nós e fortalecer essa nossa corrente foi um prazer muito grande poder participar aí desse debate sobre educação é um debate que enfim tem um mundo de coisas para a gente discutir mas a gente tem buscado cumprir o nosso papel para fazer com que o nosso país seja mais competitivo do ponto de vista econômico mais justo do ponto de vista social mais humano do ponto de vista civilizatório enfim para que a gente consiga ter uma nação que cresça e que possa desenvolver o seu potencial um abraço muito escolhido a todos prazer grande participar nesse nosso encontro do ponto de vista e que a gente que a gente não vai ter e que a gente